Terremotos, enchentes, tsunamis, fome, homossexualismo e agora as epidemias tão recorrentes. O que estará acontecendo? Será que isso tem alguma coisa a ver com cumprimentos da profecia? O meu nome é Silverino Kiu, sou fundador do IAG. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, 11, diz E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E no livro de Efésios, capítulo 5, ele novamente exorta. Efésios 5, versículo 14 Meus amados, eu gostaria de ser bastante breve nesta reflexão, porque eu acredito que já é hora de que o povo de Deus se desperte, Porque o servo de Satanás tem se despertado. Satanás tem levantado um grande exército, bem embaixo de nossos olhos. E nós precisamos, como soldados de Cristo, estar despertos nestes momentos finais. Nós estamos olhando agora para o cenário mundial, estamos vendo toda sorte de catástrofe acontecendo. Agora, por exemplo, em Santa Catarina, todos aqueles vendavais, aqueles ventos fortes que trouxeram tantos prejuízos, esta pandemia que tem ceifado a vida de milhares encarcerados dentro de casa. O cenário está perfeito para os eventos finais. Mas eu ouço muitas pessoas dizerem, Ah, Silberino, mas isso já aconteceu antes. Isso pode acontecer tudo e voltar a estaca zero. Irmãos, isso pode acontecer sim, mas isso só vai acontecer, assim como aconteceu outras vezes, de o cenário estar perfeito e Jesus não voltar, porque a igreja não cumpriu a missão. Fala agora de igreja de maneira corporativa, não só de maneira pessoal. Quando a igreja cumpre o seu propósito, claro que as fogueiras vão reacender-se, como diz o grande conflito na página 48. Mas o que acontece é que, se a igreja agora faz o seu papel, com certeza os eventos finais chegam à sua culminância. Às vezes até nos comportamos com o pensamento, Ah, mas isso já aconteceu antes e Jesus não voltou. Mas não voltou porque ele não quis. Não voltou porque nós não fizemos a nossa parte. A partir de 1844, não existe mais tempo profético. Jesus pode voltar a qualquer momento. A partir de 1844, Jesus depende do seu povo para voltar. O parábola de Jesus 69, um texto clássico diz, Cristo aguarda com fremente e deseja a manifestação de si na sua igreja. Somente quando a igreja revelar o caráter de Cristo, é que ele pode voltar para reclamá-los como seus. Então, hoje, Cristo não espera mais em tempo profético. Ele espera no seu povo. Quando o povo de Cristo reavivar-se verdadeiramente, ele vai voltar. Elio Aide, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, ela diz que todas essas catástrofes que acontecem, inclusive as epidemias, são borrifadas das pragas para tentar despertar o povo de Deus. Por isso que eu li esses dois versículos de Paulo. Desperta, tu que dorme. Querido, estas assolações que têm acontecido, têm te despertado? Têm te feito sentir a necessidade de mais comunhão com Deus? Têm feito você sentir a necessidade de mais consagração? Mais oração? Se não, é necessário buscar a Deus com mais contrição. Pois o objetivo destas catástrofes é despertar o povo de Deus. Infelizmente, nós sabemos que a chuva serodia também vai despertar. Mas aqueles que não tiverem aproveitado a chuva temporã, e tudo isso acontece em um período de catástrofes, vão encontrar-se na situação descrita aqui em Materiais de 1888, volume 2, página 203, que diz A terra deve ser iluminada com a sua glória. E aqui no contexto está comentando Apocalipse 18, verso 1. Alto clamor. E se vos mantiverdes onde estáis hoje, podeis tão rapidamente dizer que o Espírito de Deus é o Espírito do diabo. Amados, aqueles que não se despertarem do sono neste momento, agora, poderão considerar a manifestação do Espírito Santo, como a manifestação do Espírito de Satanás. O livro Eventos Sinais, na versão nova, página 120, 121, na versão antiga, página 210, diz assim, essa aqui é a versão nova, dos eventos finais, diz assim, Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que iluminará toda a terra com a glória de Deus, eles, os adventistas, só verão alguma coisa que, em sua cegueira, considerarão perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resisti-lhe. Visto que Deus não age segundo as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Por que, vão dizer eles, não reconheceríamos nós o Espírito de Deus? Mas materiais de 88 vão dizer que, na verdade, vão considerar o Espírito de Deus o Espírito de Satanás, do diabo. Que, se temos estado ligados à obra há tantos anos, a mensagem do terceiro anjo não será compreendida. E a luz que há de iluminar toda a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Elion White fala, meus amados, que nestes últimos dias Satanás manipularia os elementos da natureza. E nós temos visto isso acontecer. Eu achei interessante, um tempo atrás, que Maduro fez uma declaração bem relevante, dizendo que os Estados Unidos, que têm criado todas essas catástrofes. Hoje nós sabemos que existe tecnologia para isso. Nas Olimpíadas passadas de Pequim, foi derramado um gás ácido nas nuvens e não choveu durante todos os dias das Olimpíadas. Então, hoje, Satanás, através dos homens, tem manipulado os elementos da natureza. Todas essas catástrofes que têm acontecido, tudo corrobora com o plano de Satanás. Vocês notaram que já faz algum tempo que o Papa Francisco não faz nenhuma declaração acerca das crescentes catástrofes, pandemias e desgraças que têm acontecido em geral? Tudo isso faz parte de um plano. Nós sabemos que para se estabelecer a nova ordem mundial, o mundo vai ter que entrar em um caos. E é isso que tem acontecido. através de doenças, pandemias e catástrofes naturais, o advento do homossexualismo. Nós sabemos que o homossexualismo tem ganhado um poder desproporcional. Tudo isso tem sido o cumprimento de uma agenda, a agenda da nova ordem mundial. Sabem quando o Papa Francisco vai fazer um novo pronunciamento? Quando o mundo chegar a uma situação terrivelmente caótica. E aí ele vai dizer nós sabemos porque isso tem acontecido e temos a solução para este problema. Ellen White no Verdade sobre os Anjos comentando Daniel 8,25 ela diz que o decreto dominical que vai ser a sugestão então do papado produzirá paz. Vocês já se perguntaram por que que os Estados Unidos tanto sofrem com tantas catástrofes, tantas coisas terríveis porque é a partir dali que vai sair o decreto dominical. não precisa do mundo aceitar o decreto dominical mas o campo americano está sendo preparado através de todas essas catástrofes para quando for sugerido que a observância do domingo vai redundar em paz e isto for aceito a nação americana vai desfrutar de um grande período de paz e o mundo inteiro vai invejar esta paz e vai falar eu quero esta paz e aí como em um efeito dominó todos os países vão começar a aplicar a lei dominical a Ellen White fala que a lei dominical primeiramente vai surgir nos Estados Unidos e depois como um reflexo isso vai acontecer nos outros países então nós precisamos despertar meus irmãos não há mais tempo a perder as coisas estão diante dos nossos olhos precisamos despertar neste momento já não é tempo mais de ficarmos dormitando ah isso sempre aconteceu ou isso vai acontecer de novo Cristo quer que nós nos preparemos hoje é hoje que ele precisa de uma igreja preparada purificada lavada pelo sangue de Cristo para que sobre esta igreja purificada ele possa derramar a chuva seródia que vai dotar de um poder adicional a igreja nesses últimos dias e ser dado aquilo que conhecemos como autoclamor é o seu desejo que isso seja uma realidade é o seu desejo que a sua família faça parte deste autoclamor se una a nós vamos clamar pelo Espírito Santo para que ela possa ser lavada pelo sangue de Cristo e revestido por sua justiça eu faço esse apelo a você não permita que Satanás coloque sementes de dúvida na sua mente no seu coração de que tudo isso já aconteceu não permita que Satanás nos coloque novamente mais 40 anos no deserto vamos fazer a nossa parte não adianta marcar data Cristo não depende mais de data Cristo agora depende de povo Cristo agora depende de uma igreja purificada é o seu desejo fazer parte dessa igreja purificada vamos orar juntos eu quero orar com você nesse momento feche os seus olhos aí onde você está e vamos clamar ao Senhor pelo Espírito Santo bondoso Deus amado Pai que habita nos altos céus qual grandiosos são os teus feitos amado Deus qual urgente é a necessidade que temos de nos preparar para nos encontrarmos contigo nas mansões celestiais a Senhor já estamos cansados desse mundo o desespero já assola com medo de perdermos a oportunidade do século porque eu bem sei que se nós não aproveitarmos esta oportunidade o Senhor vai passar mais alguns anos no Santíssimo e nós confinados a essa terra por isso querido Pai eu clamo dê-nos o seu Espírito Santo por favor para que venhamos a reconhecer a nossa condição e despertar deste sono mortal pois o fim se aproxima nos prepare querido Senhor para nos encontrar para nos encontrarmos em breve contigo nas mansões celestiais rogamos por estas bênçãos em nome de Jesus amém Senhor eu gostaria meus amados que vocês nos ajudassem em oração ajudasse-nos a orar pelo povo de Deus nos diferentes rincões deste mundo para que o caráter de Cristo seja reproduzido em nossa vida e que nós venhamos a sair o quanto antes deste mundo escuro agradecemos pelas orações e até o nosso próximo encontro em nós amém 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 Obrigado.